Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando aquele duozinho de qualidade com o Danimal E é uma satisfação muito grande jogar com um cara que tem tanta história aí no Crossfire e marcou a infância de muita gente, tá ligado? É uma coisa bem legal E rapaziada, muita gente tá perguntando nos comentários onde que eu faço live E sim, eu faço live todos os dias em outra plataforma Então entra no Discord do canal que lá tem o link Já vai deixando aquele likezão aí, se inscreve quem não é inscrito e não esquece de deixar o seu comentário, beleza? É nóis rapaziada Tudo bem? Confia em mim, vamo puar, vamo puar Pega C4 e bora puar, velho Noção do danizinho não falha, menor Confia, de faca na mão, de faca na mão Vou botar tudo em mim se não for no round De faca na mão, de faca na mão, confia, confia Mas eu vou na frente, menor, eu vou na frente Tá de sacanagem, velho De faca na mão, vou com a C4 e vou fazer o implante da bomba, velho Porra aqui, ele tá de sacanagem, porra, é dor mundial Mas chegamos no bomb, depois do bomb Eu aí poderia fazer um vídeo dizendo como vira mod no Seth Cara, eu posso fazer e posso convidar os novos mods aí O DGzinho, tá ligado, que virou mod agora E aí, Marcos Fala tu, mano Nek B Ele traz do Seth Vou, eu vou, mano Ele não traz não, viado Ah, ele agachou, ele agachou, cara Louca, Nek B Ah, porra, muita sorte Esse negócio de andar com a mira é consumido do Seth, né Ele anda com a mira, ele é dele, velho Ele traz do Seth Vai, traz do Seth, mas é que se... Caralho, isso aí é do Crash Fire mesmo Pnei Você rendeu ao culpismo, velho É um pouco momento, uma nova história Foi? Você rendeu ao culpismo, na verdade Uhum, parei de usar copy um pouco Pô, é muito feio, né, cara Não tem nada, ela é muito boa, viado Você tem que usar Não tem emoção, ainda, gasto de copy, pô Ah, isso é verdade, é mesmo, mano Ele crava, ele cravou, ele traz do Seth Caralho, o Roland deu uma porrada, tá Roland cabeção, velho Deixa eu acabar com a cabeça do Roland Eu vou ver se eu faço isso aí, William Puxou, 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 espal Tem mais um, tô muito cego Puxou, pega, velho Nunca que te surnei, velho Tem que eu mudar, velho Puxou, tá, viado Ponte tem? Tô, tô buraco da ponte Ai, tem que comer, tem que comer, tem que comer Tá, não, mano Já errei agora Tá me comendo aqui Ai, inimigo, mano, não Gostas Vou tentar abrir fundar aqui Valeu, meu mano, pica sozinha, obrigado pelo unsão Eu sou um camaro Tá, já pode ser o que você quiser, cria Vamos fundar, roxando Ele traz do CS, é dele, QW, é dele Ele traz do CS, ele anda com a segunda scupe Olha lá, ele traz dele, velho Ó, roxou fundo bem Ponte Boa Não faleizão, meu não faleizão Zanga, menor Zanga, segura o scupe Fala dele O barulho de teclado mecânico é bom demais, é, mano Que fone é esse? Cara, eu uso um G Pro Jogo muito Isso aí dos caras putas, tá? Aham, eu jogo bem Quando tu fala assim, eu jogo bem Eu sou bom Ai, 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 meu Deus Olha lá, olha lá, o NEC Foda-se, cara, dá a f*** Fundo B, dois Essa coisa aqui já foi já, galera Eu tô aqui só fazendo era extra Corre não, puta Que isso, velho Tá vendo aí, ó O meio já printava, já botava no Twitter Pra ser cancelada, mesmo Tem B 2B 3B Ué, apertei o rádio, trocou de arma Puxaram? Puxaram Subiu, subiu Tem mais zumbi Hum, entrou Abriu direita E outro casa Casa agora, abriu Ah, cara Ah, é Daqui a pouco eu tô aqui Fica cá, eu fico nada Olha, você tá maluca Vai ser o Anzinho Tô sentindo o cheiro de bomba Siree, velho Muita H&B Nossa, vai ser B, velho Eu senti o cheiro do B agora Entrou B Caralho, os caras estão rochando Só o B mesmo, velho Voltou? Ele trata, você é dele, velho Ele anda com a segunda mira Opa, tá com o Anic B É, 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 é Morotado, velho LGBT, QI, mais Fusca, turnado, dormindo Pô, imagina se juntar ele com o VT, velho Eu sei que somente eu me identifico com ele Não só não, velho, sai fora Ai, QA, com o pé tu aí, menor Ei, sai fora, velho Ai, QA, filho Sai de palavra do QA Ponte Ele anda com a segunda mira É dele, ele traz do CS, velho B, fundo B Entrou quase A2 aí Tomou uma vozinha no olho Vai tá pra foder aqui, QA Ai, QA, vai tá pra foder Pobre vira, velho Ai, Wano Ai, Wano Opa, Denis Ai, cara Eu não aguento não, mano Na moral, velho Calma, calma Vai ser bom a missaria aí, velho Senti Afungadinho Já é Ai, cara, não dá não, mano Na moral, cara Eu fiz esse negócio de ovelha aí com a rapaziada, goste Com o Miguelzinho, tá ligado Ah, FK, mas é o que eu falo O passe é custo-beneficio, tá ligado Se tu tá afim de fazer até o final Vale muito a pena comprar o de ZP, mano Porque a final é 18k de ZP, tá ligado Não dá fundo Não dá um Tu lá Cê pega ele aí Acho que sim Dá o coné aqui, ó Nossa, vou morrer pra esse cara agora Tem negócio Entrou na meia Entrou na meia Pô, era um só, viado, né? Pra pegar os três, não, mano Deixar o coné Caiu Tá levando o Serasa Eu tô nada, galera Tá maluco A pontuação do Danizinho tava de boa Danizinho mantém as pontas em dia, velho Só as cards eu já pago o passe Então, cara E o passe é dar 10k de ZP de volta Tem muita coisa, tá ligado? Vale Eu gosto, cara Tipo, eu tenho preguiça de fazer o passe, geralmente Mas vale muito a pena, sabe? É B, é B, irmão É B, é B, é B, é B, é B Tem um fundo A ainda Tô virando aí Pô, Harrison Mas aí você tá com muita grana, né, meu mano? Você é louco 145k Passe todo o treino Eu tô já é É, cuidado com A também, mano Rod é bagunçoso, tudo, velho Tem B? É, vamos ver Dois fundos A parado, fiado Dois fundos A parado Tá onde é? Eu tô com o de vida Tava no ar, tava no ar Pode ser em qualquer lugar Cuidado Tá aqui, tá sem o caixa, sem o caixa Faguei ele, tá minhado, tá minhado Boa, garoto Tá, velho, gamei, beleza? Tem a casada? Ah, eu não tenho coragem também não Eu tô enrolado aqui, velho Com a novinha Ele tá na pista, bebê Pode mandar vim, velho Não tem medo de morrer, não? Mano, pode pigmentar, daí Vai ficar bravo Tem que pigmentar essas entradas, né, velho Qual o jeito? Tomei uma bala 2A, 2A, 2A Tomei do fundo A É isso, moleque Eu boto minha mina pra jogar Ela, porra Ela desemboca melhor, velho Vai voltar pro rio? Não, vou não, velho A tropa do calvo agora Um novo momento Uma nova história, velho Eu lanço o corte Calvozão Tá na moda Porra, rapaziada Anúncia aí pra dar aquela Fortalecida na live, tá ligado? Tem que ter, pô Eu não deixo pouco, tá ligado? Eu não deixo muito, não Cadinho do meu Ah, Ghost Mas ajuda, tá ligado? Ajuda Ajuda em muita coisa Esse negócio Tá Boa Tem ali, Swatch Eu vi que a enfermeira é lá Mas eu vi que tem branquinha Vale a pena significar Vale a pena pegar ele, sim Tipo, eu uso essa paula aqui Que ela é VIP E ela tem as melhores habilidades Tá ligado? Pra Ranked Tá de enfeite? O quê? Bagulho de chute Ah, não presta mais não Aquele bug que tinha da Barrett Era foda, né, velho Era muito feio, né, cara? Era um bagulho muito feio, velho Como uma coisa Ó, tem um cara dentro da base aí, velho Eu acho que era um BRN O do A morreu, boa Tá no A Isso aí era ridículo, cara Ridículo, ridículo O jogo de ligar nessa época já? Tipo, Ranked direto? Aham Nossa Tá maluco Não, eu jogava chutando também, cara Eu joguei um monte chutando Mas é ridículo isso aí Agora só falta atirar o 16, né? Mas eu vou te falar É porque essa época não tinha... Self-dex Porque se tivesse, filho E eu acho que ia ser muito mais vantajoso jogar de shake deck, cara Porque abaixo do cara chuta Atira rápido, mas ele fica parado Aham Mais um baixo A Ó, se pá tem dois A, tá? É, então Porque eu matei o cara do P, velho Tôzinho, velho É o cara porta Na boca do Duta aí Na tua frente Quarenta dele É, então se tirasse o 16-bit Já melhoraria muito, tá ligado? Tira muito cara, mano Ó Porra, tirar o 16-bit Cê é louco, filho Gente, essa Ranked aqui Ia ficar mais delícia, mano 16-bit cê é muito feio, cara Tira muito feio, cara